Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Sunkland e começou a treta, senhoras e senhores, vamos ver, vamos ver agora A treta começou, galera Começou a treta, rapaziada Meu amigo Que isso, 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 que isso galera, que que é isso Vambora, 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 vambora Abre Abre, cara Nossa senhora Nossa senhora Caraca, olha o meu colete de capacete aí, galera Que isso, rapaz Que isso, galera Que isso Nossa senhora Nossa senhora Tem que nem como respirar, velho Nossa senhora, duas balas já morrem, velho Eita, eita joguinho Que que é isso, cara Desenvolvida ficou louco, mano Cadê isso, cara? Ah, não, não, cara Que que é isso, cara Que que é isso, mano Que que é isso Que que é isso Eu tô tomando sorra aqui, velho Eu tô tomando sorra aqui, velho Eu tô tomando sorra aqui, velho O cara não morre, velho O cara não morre, velho Olha como que eu vou morrer, velocidade Nossa, galera Que isso, olha isso Nossa senhora Não Não Não, jogou Não, cara Não Isso aí não faz sentido, não Eu sei que tô sem colete, mas Porra, dois tiros, cara Olha lá Ele leva mil tiros Não morre Eu morro dois tiros, cara Não faz sentido nenhum, galera Não faz sentido nenhum Nenhum Nenhum, nenhum Cê tá louco, cara E nem dropou bala, né Olha isso Galera Que loucura é essa Que loucura é essa, rapaziada O desenvolvedor ficou louco, velho Holy shit, cara Olha o meu colete, galera Meu capacete, colete, já era tudo Só pra subir a... Caramba Ué, deixa eu ver como que a gente ia arrumar isso aí Tem como consertar? Ahn... Preciso ver como que tá o... O dano Na minha base M4 quebrada? Não é minha, né Só quero jogar fora esse machado, né E não some, velho Chegaram, rasgaram minha base, né Ele subiu pra cá Ou seja, aqui tem que ser fechado também Mas... Agora... Virou pessoal, galera Eu vou lá quebrar eles Tudo que sobrou de inimigo Eu vou quebrar eles, mano Vamos... Como que eu arrumo esse aqui agora? O que eu reparo? Esse é o capacete Tem como reparar? Não tem como reparar não Tem que esperar quebrar então Mas aí, não tá quebrada não? Nossa, tá tudo estragando agora Olha isso Tá tudo estragando, mano Tá tudo estragando, mano Tá tudo estragando, mano Tá tudo estragando, mano Ok, para Ele colocou alguma mesa a mais? Pra reparar essas coisas? Esse doido aí desenvolvedor? Galera Galera, antes de esquecer Muito obrigado A todos os apoiadores e apoiadoras aí Que estão passando na tela Tamo junto, hein Talvez de reparo Coloca alguma coisa Agora é só para reciclar A gente vai ter que reciclar Todas essas coisas Então tá bom, né Repair Station Can be used to repair equipment Ah... Ele colocou Repair Station Tá Sabia que tinha alguma coisa errada Não tinha estragando aí Tudo estragando Viram, galera? Pra ver que não tinha estragando nas roupas Ah, mas você não lê as atualizações Eu não vejo, galera Eu entro para jogar Fico vendo as atualizações porcaria aí, cara Fica vendo a atualização Tá cadê Repair Station agora? Tá aqui Precisa de mais sucata Vamos lá Vamos lá Fazer Repair Station agora Estação de reparo Ah, reparou Foi um foguetão Reparou tudo, na verdade Maravilha Não faz sentido, mas tá bom Cara, as balas Foram pro limbo, cara Não tem mais balas Caraca, galera Vou precisar de muito mais bala, velho Mas, tipo, muitas balas Esse aqui não vou nem usar mais Então vou retirar Eu vou começar a vender As coisas pra moça Começar a vender as coisas pra moça E aí Tem esses aqui, tem esse aqui Esse aqui pra vender Perfume pra vender A lâmpada eu vou deixar aqui de novo Acho que eu vou ter que fazer recicladora Até porque eu tô saco cheio dessas coisas Que eu não consigo jogar fora, que não some, mano Essas coisas que não somem Incomoda pra caramba Isso aqui vai ali Carvão vai pra cá Eu acho que ele... Outra coisa que eu percebi, galera Vamos ver, ó Quanto tempo que vai levar pra... Pra... Cozinha essas aqui Acho que acelerou as fornalhas, tá? Aparentemente ele acelerou as fornalhas Agora elas são mais rápidas Parece Não tenho certeza Mas eu senti, tipo... Uma variação na velocidade delas Recuperar a comida Ó Ó Ó Já terminou, galera Vocês viram? Falei Houve mudanças na velocidade das fornalhas Tem jeito não? Esse aí fato Já estão cozinhando muito mais rápido A madeira Acho que ele botou a... Acelerou a velocidade delas Porque tava muito lenta, mano Ó Ela tava muito rápido, galera Imagina quanto tempo levava pra... Quanto tempo levava pra terminar esse negócio Por que só quatro? Quem que não cozinha, ó? Quem é um vagabundo que não cozinha, ó? Tá, vou fazer mais balas agora Pra isso a gente precisa dizer Esse aqui é tecido, né? Ó Já terminou, cara Incrível Incrível Mas não senti firmeza não, tá? Só pra dizer O que eu tô achando Não senti firmeza não, galera Na... Na arma É porque eles não morriam, velho É esse o problema Eles não morriam Não, esse aqui não, cara O que tá fazendo? O que eu queria guardar? Ah, não sobrou nada, na real Pensei que tinha sobrado alguma coisa Maravilha Agora vamos vender as coisas Vamos vender as coisas Que eu tô... Tô cheio de... Palhaçadas aqui no inventário Palhaçadas não, né? Vender, vender 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 Vou vender também pra ela Que eu não quero mais Vou pegar uns eletrônicos, tá? Com essas bagaças aqui Vamos lá Eu acertei meu barco Aquela hora Sem querer O ataque foi absurdo, né, galera? Vocês viram, né? Que absurdo Que foi aquele ataque, mano O boquinho desenvolvedor Tá cuidando do joguinho Direitinho, né? Ei, moço Tudo bom? Fique quieta, vai Fazendo o favor Que eu quero vender As minhas coisas aqui Eu quero muita coisa, hein Contrapartida, hein Sua Safada Ladrona É... Pra pintar Não quero Eu... Não quero Não quero Gunsite Sight Não, 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 não Good stuff, é? Tá falando que é good stuff, galera É, muita coisa também pra vender pra ela, né? Tem que falar great stuff mesmo Remédio Eu vou pegar tudo de remédio Get lost Not enough I need more Great Enquanto eu tô dizendo great, galera Enquanto eu tô dizendo great Eu vou pegando as coisas Not bad, ó We can find Aí Meu Deus Especial celular, moça Remédio Dois Três Dois Dois e um Peraí Deixa eu tirar esse aqui Deixa eu tirar esse aqui Te dá Eu vou estudar essa bala, galera Não sei pra que que serve E te dá esse aqui Not bad Ah Estudei Já era, filho 0.50 Pronto Fizemos um bom negócio com ela Pelo menos aquele ataque Trouxe pra nós Muita coisa interessante, né? Se A minha pergunta é Se Eu ir lá Quebrar Todos eles, galera Todos eles Não deixa ninguém vivo Desses vermelhos aqui Será Que acaba essa treta? Ou será que eles vão continuar me atacando Esses vagabonds? Tem um Cento E poucas balas Tá, calma aí Já vou Já vou lá Já vou lá Rasgar eles Na última ilha, galera Deixa eu tirar uma screenshot aqui Bonitinha Vamos descarregar as coisas aqui O que eu peguei? O líquido Produto pra fazer Tá Tira esse aqui Tira esse aqui Esse aqui Sete Maravilha Ahn Kevlar Carvão não vai comigo Perfeito Perfeito Vou carregar Vou carregar essa garrafa Vai que Eu não vou usar ela Não Mas eu só vou carregar Porque eu quero carregar Sempre gosto de sair com tudo cheio Boa Vou tomar esse aqui Vou tomar esse aqui pra ele recuperar toda a estamina Recuperou Tenho alguma comida? Tenho Tenho vida Tenho tudo Tudo Isso aqui Desce pra cá É isso Vambora Vou arrebentar esses caras da ponte Agora Não vai arrumar aqui? Não vou arrumar no momento Cadê esses caras da ponte? Cadê? É pra direita É reto agora É não? Não Agora reto Agora reto Vambora Ó Tô vendo Eles tem helicóptero ali Galera Ahn Seus safados Cheguei Vocês ficam me atacando Achando que eu não vou pagar preço Por isso Cadê esses safados aí? Bota a cara aí Bota a cara aí rapaz Cheguei pra destruir vocês rapaziada Cheguei pra destruir vocês Seus praga Vambora É Acharam que iam escapar Cadê os outros? Rapidinho Rapidinho Vou arrebentar vocês Seus praga Seus praga Ahn Ahn Ficam me atacando Seus praga Essa 12 aí é Essa 12 aí é o que hein? Cadê o resto? Quero saber Cadê o último? Cheguei bolado Agora Tô 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 Pistola Que pistola Nossa Esse é um Hind Cara Esse aqui é um Hind russo Cadê o último? Cadê o último vagabundo aí? Ô Nossa senhora Acabou 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 Deixa eu ver se esse aqui dá pra desmontar Acabou Esse aqui virou branco Aê Alatou galera Falta a engrenagem que não achamos né Será que a gente vai achar alguma BP aqui boa? Alguma blueprint interessante Ou só tretinha aí Onde que eu vi? Tinha mais uma caixa de armamentos? Lá em cima Acho que lá em cima Vamos lá Cheguei lá em cima O que que temos aqui? Uma engrenagem Toma ali Pegar o resto aqui E ver se tem mais alguma coisa interessante nessa base aqui Mais coisas pra vender Mais colete Ok Onde que eu deixei as coisas caírem aqui? É Vidro É uma caixinha amarela aqui Boa Aqui Lixeira Agora só tem que Só tem que ver minha base Como que eu tenho que arrumar ela pra Ah sai fora Eu não quero essa roupa não Comida Comida É Não Era pra comer Rapaz É Não tem BP de nada Não pegamos BP de nada Nessa Não tem Não tem Blueprint Oi 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 Calma aí Toma Toma Velho Que triste Podia ter Cada base desses aí Uma BP Sei lá Chegar numa base dessa e não pegar nada assim é Falta umas coisas aí mas assim nada demais Vou jogar bala fora Eu posso até vender pra aquela maluca lá Vou ter que voltar aqui pra terminar o loot galera Tenho que voltar aqui pra terminar o loot Mas menos uma base também Com certeza vão me atacar Aqui deve ter mais bases Tô por aqui Tô por aqui Vou ver o que que é isso galera Vamos descer pra lá pra ver o que que é Olha esse lugar parece muito interessante hein Estacionamento Não é Falta mais duas coisas pra cá Vou ter que ser rápido Porque tá escurecendo Daqui a pouco eu vou ficar passando mal de frio Tem que usar o turbo aqui 100km por hora Pra ver se eu chego lá rapidão Tá O que que é isso aqui Caramba Saímos da Do mapa Cara Que isso galera Saímos do mapa Eu não entendi Sabia que tinha coisa fora do mapa mano Eu só vim até aqui Sem querer na real Tava querendo chegar nessas aqui Errei pra não chorar mano É aqui que eu queria chegar Não vou atacar no momento não Porque Pode ser que eles venham me incomodar depois E ainda não estou pronto pra encarar mais gente assim sabe Eu vou ter que melhorar minha base galera No próximo episódio a gente tem que cuidar direitinho da base Faz escada Faz segundo andar Ganhar janelas pra atirar Pra não ficar exposto demais Pros inimigos Talvez estudar aquela Da K47 Sei lá o que que é aquilo Aqui seria legal pra construir Se matar quem tem aqui Construir aqui depois Seria interessante Galerinha Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Só estou perdido no final do vídeo mesmo Até aí Até no final do vídeo Deixa aquele likezão Deixa um comentário Pra ajudar no engajamento Divulga pros seus amigos Aquele abraço E seja Feliz Até a próxima do vídeo o vídeo Tchau 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 Obrigado.